Gente, bora zerar agora, neste momento, não agora exatamente, mas daqui a pouco, mas hoje, talvez, nesse... Ah, obrigado, Nath, esqueci de trocar o jogo. Quer dizer, será que foi? Aí, ir pro final dessa Assassin's Creed Mirage. Será que é uma Mirage? Um A? Mas, vamos lá então, que a Nath não conseguiu trocar o jogo aqui. Que pena, velho, que pena. Deixa eu ver, Nath. Eu já tinha elogiado. Ai, ai. Bom, vamos lá, gente. Nossa, eu tô sem... midinha. Cara, acho que eu vou... Ah, esse aqui é pro outro traje não, né? É o figurino do mestre assassino. Acho que eu vou usar esse aqui, velho. Parece muito o Daltair, velho. Parece muito o Daltair. A gente ganhou ontem, né? Quer dizer, ontem não, outro dia que eu joguei. O Assassin's Creed! E saiu o final do Lies of P, lá no... no canal. Olha aí, que legal. Então, quem puder deixar um likezinho lá, conferir, nosso final foi o melhor final. O que foi possível naquele dia. Você demorou. Mi, mi, mi. Você esperou acordada, mestra? Não espero por homem nenhum. Uuuu! Você parece cansado. Lacro. Nada que uma pequena aventura não conserte. Quais são as notícias? Ali acha que é hora de atacar o palácio. Os Uyun estão distraídos e as pessoas estão divididas. Divididas como? Algumas dizem que o novo califa roubou o trono de Abu Abdala, filho de Almutawakil. O que sabe sobre ele? Pouca coisa. Ele estava no palácio, na noite que o pai dele... A noite em que me aproximei do baú. Mestra, sabemos mais alguma coisa sobre o objeto dentro dele? Por que pergunta? É uma pena que saibamos tão pouco sobre algo que a Horda empresa tanto. Se conhecermos melhor nossos inimigos, vamos poder derrotá-los. Marhaban, Basen. Interrompi alguma coisa? Não. Temos que nos focar na nossa tarefa. Claro. Abu Abdullah. Rebeca me disse que você conheceu a mãe dele, Kabirah. Conheci. Eu acho que ela pode ser uma de nossas inimigas. Ela, a poeta Aribi, ou o governador Muhammad. Todos os três estão ligados aos nossos adversários. Muhammad ibn Tahir. Os primos dele governam a terra onde fica Alamut. A proteção deles é a única coisa que nos defende de nossos inimigos. Cortei as pernas dos nossos inimigos, Mestra. Me deixe atacar enquanto ainda estão sangrando. Vou desmascará-los e descobrir o que querem. Mas sim, está certo. Temos que agir rápido. Vá até a Cidade Redonda. Investigue os três, mas não faça nada além disso. Conte-me o que descobriu na casa do selo particular. Bora. E aí, gatinha? Tudo bom? Isso é estranho falar isso, né? Ai, ai, ai. Mas vamos lá, gente. Vamos continuar, então, a parte final, né? Da... Poeta, político e concubina. Em breve saberei quem está usando a máscara. Isso aí, mano. Nossa, estava dando uma olhada, né? De como foi criado Bagdá assim. Tipo, foi uma cidade planejada, né, cara? Ela, tipo... Quando falou a Cidade Redonda, até lembrei disso, cara. Que ela realmente é... Redondinha, tipo, parece aquelas muralhas lá. Que nem do Shingeki no Kyojin, tá ligado? É, tipo, dois murões gigantescos e uma cidade circular, tá ligado? Projetada na época para ser o... O... O centro do... De alguma coisa. Acho que não sei se era exatamente... Acho que era do... Do califado da época lá, né? Acho que era o terceiro ou o segundo califado da época. Mas... Enfim, muito foda. Muito foda. Redondinha, redondinha. Onde eu tenho que ir? Turututututu... Nem sei para onde eu tenho que ir. Está marcada aqui as investigações? Nem está marcada as investigações, né? Deixa eu ver. Olha, a Kabirra pode ter vínculos na Horda dos Anciões. Ou... Mohamed pode ter vínculo com a Horda dos Anciões. Ou... Encontrar o Aribe. Bom, acho que não sei qual que está mais perto. Amanhã é dia das crianças. Comprou presente para o Sark... Ah, é verdade, né, cara? Ah, parabéns as crianças aí que acompanham o canal. Não deviam. Mas... Ele é dia das crianças. E aqui é canal para maior de 18, né? Mas na prática a gente sabe que, né? Por isso que eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão porque eu sei que tem criancinha. Ai, ai, ai. Parquinha criancinha? Sei lá. Cinco anos já adultinho, velho, não? Então, vamos lá, gente. E, aliás, né... Marcelo Rezende falou, esse jogo aqui é perigoso para as crianças, né? Coisa de credo, de assassino aí. Essas coisas aí, mano. Matar, tá ligado? Amendoim tem nove e a criancinha. Entendi. É, se bem que os parquinhos parecem mesmo. Se comportam que nem uma criancinha mesmo. Sempre empolgadinho, velho. Tá louco, mano. Eu acho que... Fala que o cachorro... Vou lá para dar mais informações. Tá, vou falar com ele aqui, então. Cachorro puxa o dono assim, mas, porra... Os parquinhos estão sempre cheios de energia, velho. Vacilou, ele já pega a bolinha, já joga perto de você já, querendo brincar. Meu Deus, velho. Tanco, não. Cachorro de energia infinita, velho. Fulad, meu descobridor de fatos. Meu criador de perguntas. Como posso lhe ajudar, Vassen? Conversa sobre a poetisa Aribe, conversar sobre a concubina Kabirra, conversar sobre o Muhammad, conversar sobre a Cidade Redonda. É, vamos aí, já que a gente tocou na sua... Onde posso encontrar outros suspeitos? Os três vivem na gloriosa Cidade Redonda, o centro do poder do Califado Abássida. Ah, Califado Abássida. Mais alguma coisa? Deixa eu falar, eu já tinha esquecido, acho que foi o terceiro mesmo, Califado. Da história. O Muhammad, sobre o governo... Aí, acho que se exabasse daí, fala... Iremos construir uma cidade pica. Quer dizer, mais redonda. É uma cidade top. Né? Nas margens do Rio Tigre. Muhammad, sobre o governador... Nananã, tá. Me fale sobre o governador. Eu ouvi dando ordens ao Asif Al-Turq. Muhammad é um dos Tairidas, vice-reis poderosos dos Califas na Pérsia. Ele governa toda Bagdá de seu lugar na corte. Mais alguma coisa? Uma concubina... O que sabe sobre Kabirra? Ela tinha conexões com a tesoureira. Nascida na escravidão, Kabirra ascendeu e se tornou a concubina favorita no arendi Al-Mutawakl. No entanto, o filho dela não se tornou califa. Seu futuro era incerto. Mais alguma coisa? Sobre a poetisa, vamos ver. Me fale sobre a Aribe. As palavras dela eram como uma escritura para os membros da Ordem. Uma artista e poetisa talentosa. A Aribe ganhou sua liberdade pela habilidade. Tabid me disse que ela tem uma casa luxuosa na cidade redonda. Mais alguma coisa? Shukra, Fulad. É isso aí. Não quero não, ô 098. Obrigado, velho. Ó. Ai, ai. Fulado pode ter mais informações. Mas agora já vamos atrás da concubina aqui, né? Tá. Vamos lá. Não sei se é que tá mais perto. Mas... É onde iremos. É onde iremos. Ah, tá do lado de uma viagem rápida ali. Ah, o Arim. Nossa, tem esse nome mesmo. Ó lá. Tá da hora, né? Uma cidade redonda aqui, ó. Tops. Aí tinha um murão aqui. E outro murão aqui. Que a gente passa, né? É bem no meio do palácio do reino lá. Bom. Bem no estilo Shingeki, né? E aí os muros são onde a gente passa, né? Que às vezes os guardas ficam alertas. Falam, ô mano. O que você tá passando por cima do muro aí? Aí é pelos portão ali, velho. Mapa grandão. Ixi, esse aqui tá pequenininho, né? Perto dos outros. Graças a Deus. Disseram que o Arim dele é o lar de centenas de mulheres isoladas do olhar de homens. Talvez esse lugar seja mais protegido que a Lamult. Caralho, onde eu fiquei preso, meu Deus? Arim, mas e Aram? Ainda bem que eu não sei do que você tá falando, velho. E aí, rapaz, tem um bandido perto, gente. Cuidado. Cadê? Não tá marcado o lugar aqui onde eu tenho que ir não? Acho que saquear aqui do lado dos guardas, acho que vai dar ruim, né, velho? Ai, ai. Se dando aquela picape, então, a Dodge, né? Só que pode ser, velho. Então, bora no Arim, gente? Parece que não tenha nada mais de 18 planos, né, velho? Com a tia das crianças, né? Um homem pode entrar no Arim, a menos que seja o Nucco ou o próprio Calico. Não sou nenhum dos dois. Então, isso vai ser interessante. Ainda bem, né? Caralho. Cadê? Onde tá esse lugar pra dar uma escutadinha? Me mostre tudo. E aí, farabão. Obrigado pelo exub, mano. Eu não sei onde tá pra ouvir. Ah, tá bem aqui, ó. Será que tá do lado de fora? Quero ouvir as fofocas do Arim. Tá dentro, mas... Ah, dá pra gente ouvir pela janelinha. Olha só, gente, ó. Fofoquites. A influência dela diminuiu. Seus seguidores minguam a cada dia. Kabirra é uma ótima mulher, Farah. Ela era. Enquanto Almutau Akil estava vivo. Mas o filho dela não o sucedeu. E o tempo dela já passou. Quando a maré baixar, você será levada para o mar? Eu não gosto de me envolver com política, Nazrim. Por favor, sabemos o que você é. Já chega. Os novos eunucos vão chegar a qualquer minuto. Encontre-os no portão, Makira. E tente não estragar tudo. Vamos, Nazrim. Novos servos significam novos rostos no Arim. Se eu tivesse o uniforme de um eunucos, poderia me infiltrar. Onde o eunucos tem? O cara que não tá ligado que é eunucos? Não achei o Game of Thrones? Ó. É um cara que não tem espada pra batalha. Jedi sem sabre. Tipo isso. Tipo, era pra eu conseguir abrir isso aqui? Visite uma túnica. Só depois, talvez? Ah, dá pra pegar fora, né? Ah, tá. E a Strike, tudo bom. Ah, eu chego perto e some. Eu não sei exatamente o que eu tenho que ver aqui. O que você está vendo? Ah. O passarinho vai ajudar nós. Parece servir. É uma pena alguém já estar usando. Tinha que esperar ele pra um lugar mais calmo. Eu queria puxar ele dentro do negócio ali, mas não deu certo. Ah, isso, garoto. Ih. Bom, gente. Pior que eu não sei onde parou na live, mas é que o PC deu tela azul e eu perdi a gravação, cara. Vou ter que baixar da live lá, ver ou sei lá, né? Esconda o Eunuco. Vista a túnica. Como que eu vou esconder esse cara? Encontra um jeito de entrar na arena. Esconda o Eunuco. Tem algum matinho? Ninguém liga de eu estar cargando um presunto aqui, não. Qualquer coisa ele está bêbado, né? Só não posso ver um guarda, talvez. Mas aí eu tenho que baixar, né? O começo da live. Guardinha não acha que é bêbado, não. Caralho, não tem um taca logo essa fumaça, velho. Tá louco? Ai, ai. Eita. É só precisava jogar ele em algum lugar, tá ligado? É tosco. Mas beleza. Vambora. Vista a túnica pra entrar no arinho. Tá, mas eles não vão dar uma conferida na pochete, não? Tipo, pra ver se é o Eunuco mesmo? Não é perigoso? Bom, mas vamos lá, né? Se só colocar a roupa tá bom, então tá bom. Aí, ó. Deu o Eunuco. Se faz, senão vai mais enganar os guardas depois de Bacir já tiver o Zaco. E lá, ó. Onde falta a espada, velho? Já que, né? Tomara que funcione. Tamar, eu te conheço. Acho que não. Hoje é meu primeiro dia. Eu não quero me atrasar. Makira, assalamu alaikum. Conhece ele, Makira? Eu... O quê? Já se esqueceu de mim? Não, não. Eu... Eu sinto muito. É que faz tempo... Tudo bem, eu entendo. Meu rosto é bem esquecível. Diferente do seu. Tamanho médio pra mim. Ó. E é isso? Ela não vai acompanhar a gente, fazer nenhuma pergunta. Nada? Bom, estamos dentro. Isso que é importante, né? Procure o escritório da... Cabirra. Posso ir, né? Senhor, está perdido? Não devia. Tá bom, já saí. Acho que vou procurar mais por dentro aqui. Ai, ai. Senhor. E não dá pra entrar. O que você está fazendo? Makira, eu só estava... Invadindo o escritório de Cabirra? Você não é um eunuco. Vai embora, eu vou contar para Nazrim. Vou contar para Farah. Contar o quê? Que você me deixou entrar? Acho que não vão ficar felizes com isso. Você é uma Kahramana, não é? Você serve e atende as necessidades das concubinas. Quando foi a última vez que perguntaram o que você precisa? Alguém que não vai julgar. Alguém que você poderia esquecer que esteve aqui. Você deve precisar de alguma coisa, Makira. Ou querer. Realmente tem uma coisa. Abbas no portão. Ele... Ele tem olhos para Farah. A Umualad. Ele não olha para mim. Mas Farah usa uma tinta para fazer os olhos parecerem maiores. E se eu tivesse um pouco, acho que ele poderia... Não precisa dizer mais nada. Estou ao seu serviço. Onde posso encontrar essa tinta? No depósito. Mas ninguém além de Nazrim pode entrar. Farah confia tudo a ela. Até a poção mágica. Farah tem uma poção mágica? Ela faz Nazrim carregá-la. Diz para ela quando quer um gole. Deixa o alito dela horrível. Mas eu daria tudo para experimentar. E você vai. Em troca, Makira. O que você vai me dar? A chave do escritório. Tinta para os olhos e poção mágica. Seu desejo é uma ordem. Ela quer produto de Shekity aí, velho. É isso mesmo? Tinta para os olhos e poção mágica. Sério mesmo? Então vamos lá, né? Vamos arrumar um Shekity para ela aqui, gente. Mas o que é essa poção mágica? Ah, já sei. Álcool. Bem na hora. Preciso de uma opinião sincera sobre o meu poema. Eu estou com dificuldade na vigésima terceira estrofe. Qual é a estrofe? Qual é a estrofe? Esquece, filisteu. Está bom, né? Está, né? Bota 1080 aí, Odequim. Que para de piscar, velho. Está com um problema aí na live hoje que eu não sei como resolver. Estou bugado hoje. Estou cagado. É a live que pisca, né, velho? Ele querendo usar. Estou piscando aqui, ó. Também. Nova? Claro que não. Agora, a chave. Só sabem mais que eu porque leram esse livro. O Jardim e Seus Mistérios. É sobre biologia, o corpo e seus segredos. É bem infame. Você já leu? Não. Não. Ai, ai. Ficam no telhado. Estão totalmente proibidos. Maquira, tínhamos um acordo. Por favor, você podia só pegar o livro e trazê-lo para o meu quarto. É na ala leste, à esquerda. Ah, tá bom. Mas aí você me dá a chave. Essa pequinha, velho. Agora ela me faz pegar livros indecentes. Eu queria me passar por servo, não ser um. Atrasado, hein, Juan? Você usa HDR? Não. Até um E.T. aí, velho. Que isso? O pior é que aqui é meio ruim, né? Esse cara não deixa muita gente colar aqui, né, velho? Acho que dá para mandar esse de base, né? Me impresse, seus olhos. Acho que eu nem precisava ter vindo por aqui, parece. Onde está esse bendito livro aí que ela quer, velho? Tá dando para cá, mas... Quase. Sapatinha ali, velho. Que top. Mas já, pô, achei que tinha entrado na nova era de ouro do aquário aí em live? Lives infinitas? Eu tirei o T-Ring? Pior que eu acho que eu não tirei o T-Ring depois de ter iniciado 15 vezes a live, né? Acho que agora vai. Nossa, tem aqui a mudança do Chaves, né? Aqui, ó. Todas as roupas dele, né? Quando ele ia embora da vila, velho. Como assim, cara? Os outros... O cara lá na PQP, velho. O quê? Como assim? Como assim? Ué? Como que ele me viu no marco? É. O cara nem ligou direito, tá? Tem gente foi nada, velho. Tirar isso aqui, só pra ele não voltar a ver de novo, ficar alerta. Eu não entendi não, mano. Tem que dar muito pra ver, tá aqui no mato, né? Mas o jogo, enquanto está aqui, ele se finge de cego, né? O cara não morreu. Eu sei que ele é grandão, mas morria, né? O que está acontecendo, mano? O cara ficou eunuco mesmo? Está mais fraco, tá ligado? Olha aí, velho. Wtf, gente. Ah, eu estou sem arma, porra. Oxi. Faz sentido, mas... Não, a Daga está aqui. Para assassinar, né? Ah, essa Daga é outra. A Hidden Blade sempre está, né? Caralho, velho. Não dá pra assassinar esse cara, velho. Wtf. Ah, está sem a Hidden Blade mesmo, né? Está sem a Hidden Blade, velho. Mas mesmo assim, a faquinha que joga, mata, né? Esses manos aqui. Tá, o problema é que os caras me viram, né? Mas, tipo, morreram. Ainda acho que fica tudo bem, né? Como quer dizer que eu empurro ela, velho? Não sei dizer que parte ali, ó. Deixa eu ver se aparece algum botão aqui. Equipar. Não tem aqui como desequipar, não, velho. Ih, rapaz. Talvez quando eu sair desse local ele desequipe, né? Aposentos dignos de um califa. Cadê o livro, velho? Ah. Aquele lado ali. E aí, Otazio? O Jardim e seus mistérios. Nada de muito indecente no título. Acho que essa é a ideia. Eu tô disfarçado, Otazio. De eunuco? Eu queria dizer que faz armas, gente. Alguém sabe como dizer que faz armas aí? Tinha que ter um botão aqui, aparecendo, desequipar. Eu coloquei a daga errada até. Isso aqui vai dar bosta. Bom, mas a gente só precisa entregar o livro pra mulher lá. Ela deixa a gente abrir. Talvez ele já desequipa, não sei. Vamos ver. Ah, ele desequipa lá. Ah, então tá bom. Achei que ia começar uma cena. Então tá certo, então tá certo. A ambição de abo abdala... Você... Você... Vou entrar de boa aqui. Aqui é o quarto dela. O jeito é pra lá. Ah, beleza. O famoso da mão, que é o braço, né? O livro está no seu quarto. Agora? E aí? Meus olhos estão maiores? Enormes, Makira. Preciso da chave. Essa poção... Te dá confiança. Eu sinto como se pudesse dominar o mundo. Sim, eu... Conheço essa poção. Tínhamos um acordo, Makira. A chave. Agora. Espera. Você tem que devolver a poção para Nazarim. Se Farah descobrir que sumiu, ela vai ficar furiosa. Aí eu te dou a chave. Meu Deus, cara. Tá bom. Enquanto eu estiver fora, beba um pouco de água. Essa é a última vez, Bassem. Coloque o pé no chão. Cara. Na moral, véi. Na moral. Isso aqui tá dando traumas do Valhalla lá, quando a missão não tinha fim por uns bagulho meio bobos. Ok, vamos indo. Ela tá abusando, véi. Nossa, mas devolver coisa? Isso aqui é novidade pra mim. De volta ao seu lugar. A poção está de volta. Está tudo bem. Realmente é... A moral não vou pegar a chave com Makira, nem que tenha que arrancar das mãos dela. Só sei conta de subtrair nesse jogo. Ó. Você, me diga que já leu Al-Kindy. Sinto muito, Saidati. Ai, será que ninguém mais lê? Caraca, que tamanho do livro. Que nada. Pronto. Eu acabei. Obrigada. Engraçado, eu tô com um pouco de dor de cabeça. O que vai acontecer agora? Você vai me dar a chave. Ah, tá bom. É... Não tá com ela? Tem medo da cabirra? O que foi? Não, não. Ela já era. É o que todos dizem. É só que... Eu tava me divertindo. Aqui está. Finalmente. Agora é hora de encontrar as respostas. Me lembro desse perfume. Senti o aroma dele no bazar. E talvez no harem. Mas em quem? Mas não é aquele perfume com sangue não, né? Da chinesa, ó. Um mapa do califado. E de Alamut. Um livro autografado com os poemas de Aribe. O oceano, o deserto, a cobra e a pomba. Um grampo de cabelo. É da Ning. Quando o Kabir conseguiu pegá-lo? A sala é enorme, mas está vazia. Parece ter coisas faltando. Incluindo a própria Kabirra. O que aconteceu? O que aconteceu? Agora foi envenenada. Alguma coisa na bebida dela. Eu vi nas rendas do Aela. Nossa, será que foi a Makita lá? Makina, mano... Caraca, velho. O que aconteceu com ela? Eu. Você não devia ter me deixado sozinha com aquele frasco. Uau. Parece que você não esperava, hein? Eu não fiz nada. Eu não machuquei ela. O que você fez? Relaxa. Não tem ninguém olhando. Vamos estar muito ocupados com o livro que está no quarto de Nazrim. No quarto de Nazrim? O jardim e seus mistérios. Nada é indecente. Só um estudo sobre ervas nativas, suas propriedades medicinais venenosas, cosméticas. Eita porra, velho. Pela dona. Erva moura letal. Em pequenas doses, deixa os olhos lindos. É uma pena ter usado tudo nela. O quê? Você as viu? Farah e Nazrim. Espalhando veneno em todo o mundo. Contando mentiras e boatos sobre a minha senhora. Kabirra. Uma morta, a outra em desgraça. Ninguém vai ouvi-las. E a Sila? O que é você? Leal. Na ausência de Kabirra, eu defendo o trono daqueles que podem substituí-la. O escritório dela está vazio. Ela te abandonou, Makira. Você serve a uma senhora desleal. Ela vai voltar do palácio assim que o perigo tiver passado. Você não deveria ter me contado isso. Não faz diferença. Você nunca a encontrará. Agora, vai com calma. Tem crianças por perto. Caraca, por essa eu não esperava, hein? Olha. Fui enganadinho. Não posso fazer nada pela Fara. Mas se Kabirra é a chefe da ordem, ainda posso salvar quem ainda sofrerá pelas mãos dela. Porra. Plot twist. Fica uma era só uma doidinha aí, tá ligado? Aí, ó. Foi tudo fantasma. Rapaz. Bom. Então, acho que aqui acabou por enquanto, né? Ok. Então, vamos para o próximo aqui, ó. Corte de... Corte Mazelin, Mohammed. Deve estar em algum lugar da Cidade Redonda. Investigue a corte. Corte, corte. Quantos metros daqui? Posso vir aqui? Dar uma passadinha aqui. Como que está aqui a nossa situação? Detalhes. Queria ver quantos que eu tenho. 4 de 9 ainda. Nossa, mas... Eu não rupi um monte disso aí, velho. Caramba. Não tem fim, tá ligado? Boa noite. Alguém pode dizer um resumo do que está acontecendo? Estão passando a lambida aí no Zeneme, velho. Da ordem dos ancião. Dos anciões. Basicamente isso. Mas acabamos de ser enganados, velho. Mas ainda estamos na missão. Queremos chegar na cabeça master lá. O principal ancião aqui de Bagdá. Nada pode se esconder de nós, hein, Kiddur. Mas que desgraça. Ah, é muito arriscado, amigo. Me perdoe. Ah, ia passar no... Mercadinho aqui. Ordem dos azar? Entendi, velho. Ah, eu já posso tirar, né? Eu estou com a roupa de... Eunuco aqui disfarçado, velho. Nossa, a voz não combina, não. Aliás, a dublagem desse jogo não ficou tão boa, né? Tipo, normalmente eles mandam bem, né? Dublagem, mas tem algumas que, sei lá... Bastante útil. Por exemplo, a voz do bacinho, eu não... Sei lá, pra mim não combina, não, velho. Mais nada? E algumas outras também... Tem algumas boas, mas outras que ficou meio... Até mais. Normalmente eles mandam muito bem, né? Mas nesse aqui eu achei que ficou meio... Vai perto não, vai perto não. Mas assim, ainda prefiro o dublado. Mas essa aqui eu acho que foi uma das mais fraquinhas, velho. E essa conversa que ele teve com a maquina ali ficou meio estranha, velho. Será que eles não tinham as imagens? Porque às vezes não tem. Às vezes é só o texto, né? Uma vez, meu pai, disse... Para medir o caráter de um homem, pergunte aos subordinados dele. Esses juízes devem conhecer melhor o governador do que a maioria. Oxe! Por que que ele fez isso, meu Deus? Ai, ai, ai. Saudações, Said. Gostaria de fazer umas perguntas a respeito do governador Muhammad Ibn Tahrir. Ganho muito pouco para responder perguntas. Sugiro que me dê algum incentivo, senão... Ué? Juiz corrupto? O que será que eu já vi isso? Cara! Sou servo da justiça, não rival. Tome seu dinheiro. Bom... O que sabe sobre o governador? Ele é temido, respeitado. Dedica-se ao respeito à lei e à ordem. É tudo o que sabe? Você trabalha aqui. Muhammad Ibn Tahrir trabalha no tribunal. No tribunal da Shurtá, não de Mazalim. Mas ele tem espiões aqui. Tem um que sempre vai para o escritório dele ao meio-dia. Agora temos. Ah, que vagabundo. Estou enganado? Eu só estou sendo enganado nesse episódio aqui, né, velho? Pelo amor de rio. Está difícil, gente. Está difícil hoje, hein? Encontre um mensageiro. Esse mensageiro pode me levar ao escritório do governador e aos segredos que ele esconde lá. Deixou a desejar. Fica para amanhã. E eu não posso ser visto. Por que ele simplesmente suspeitou de mim, velho? Cadê o safado agora, velho? Passar mais tempo? Ah, tá. Vamos passar um dia inteiro mesmo, né? Não tem não, Flabinil. Você é quem eu, bro? Vá, e eu vou seguir você. Olha lá as ideias, cara. Não. Isso não faz sentido, mano. O cara vai passar por sei lá quantas pessoas e... Mano, o cara, pelo amor de Deus, tem o seu sentido. Não pode ser, velho. Beleza, ficou parado ali. E aí, Zidane? Agora tá aí. É uma área pública, tá ligado? Então, tipo, vai ter um monte de gente aqui, velho. Um que desconfiou da gente. Não, o cara literalmente esparrou nele. Nem ligou lá. Não sou mais assassino, não. Sou eu, nuco, agora. Zidane. E stalker, pelo jeito. E aí, Zidane. Aproveitar que tô por aqui, né? Imagina, cara, você viver assim desconfiado sempre. Acho que vai levar um tempo, né? Então, eu vou levar um tempo. Ninguém te quer acampar, sorry! Bom, o cano aqui tá de boa, né? Nossa, podia jogar uma teia nele, puxar ele pra cima, né? Interrogar ele, ó. Esse aí só daqui a alguns dias, né? Ai, ai. Miranha tá logo aí, véi. Achou que ia me despistar? Achou certo, caca, caca, ó. Ih, rapaz. Derviz sempre me avisou que eu seria levado para Chortá. Quem diria que eu entraria por conta própria? Que é a prisão? Ah, não, acho que tá onde tá o governador, pelo jeito, né? E é a Lax! Acho que eu não posso entrar, gente. Só tô achando, viu? Pô, é foda, né? O Ikidula... Muitas das vezes que você precisa desse, você não pode usar ele, né, véi? Aí é foda, tá ali, ó. Aí gasta ponto lá. Se eu matar esses dois, será que o outro... Vai dar merda? Coitado de costas, né? Dá para matar um aqui, não apareceu para matar o outro. Além de ser um comércio, não puder usar o outro. Tá tudo bem? Tem alguma coisa acontecendo? Nada! Espera aí! Ah! Traje dos ocultos Deixa eu ver esse traje aqui, velho Oi, e aí, Prick? Boa noite, boa noite Eliminação furtivas preenche 5% a mais Parcela de foco Cara, interessante, né? Olha aí, ó O que vocês acharam? Isso aqui dá pra melhorar Pois é, Henrique Parece que tá pra lá Tem uma galera aqui Acho que eu vou fazer uma iluminaçãozinha aqui Assim, ó Sério? Ou não Matar dois ali, sei lá Às vezes vai, às vezes não É complicado, viu? O que foi isso? Ô, meu paizinho amado Por que não apareceu, gente? Mata logo que esses caras aqui vai Por que não apareceu Nossa senhora Acho que deu um zica aqui, gente Bom, aí tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Que é massa Top Nossa, cara ali de cima nem viu KKK Cadê as faquinhas? Tem que chegar ali Tem que chegar ali, mas acho que aquela paradinha ali Não abre, né? Vou pegar esse aqui Que aí vai dar pra usar o passarinho Acho que não vai fazer muita diferença, não, né? Acho que é por fora aqui Pra não conseguir fazer nada, mano Será que tem que ir dentro? Meu Deus, cara Meu Deus Só vem aqui Vai no meio Vai no meio Isso, e sobe Obrigado Ah, já é essas paradas aqui Dá pra abrir, né? Tem uma outra coisa Um cadeado ali Tem várias formas, acho Pra gente acabar entrando ali Pra gente acabar entrando ali, né, velho Não sei como Morreu, né? Aquele cara Ih Peraí Não pegou na cabecinha dele? Vai me dizer que pegou na lona, velho Mas quase não tem mais guardinha aqui, né, velho Se o cara ia tocar o sino lá Já tinha que quebrar aquela bosta Ai, ai A não ser que tenha outra Que provavelmente tenha, né? Voltei pro início que a gente tava, velho Dei uma volta Matamos geral Voltamos aqui E como que eu entro nessa bagaça aí, velho Por onde? Já vai as portas E nunca pode entrar, ó Tá louco O cara lá Oxi Mano, por que que não Só foi, velho Meu Deus do céu Ai, caiu aqui, tá Cara, tipo, ó A gente chega aqui em cima, beleza Mas não tem um lugar legal pra gente conseguir descer, velho É tudo fechado Onde que a gente vai, será? Nenhuma entradinha daqui de cima pra baixo, não? Não é possível Algum lugar que eles tenham que entrar, né? Pra O quartel general Não tem Estranho Não tá fazendo sentido isso Vou tentar aqui mais por cima Vai que Tem algum desse aqui que esteja aberto, né, velho Aqui acho que não tem, não Fiz a rapa aqui nos caras daqui de cima, mas Não adiantou muito, não Tá ligado? O objetivo fica ali no lado esquerdo Qualquer coisa Vou ter que descer por aqui Sei lá Tentar encontrar alguma coisa Não tem entrada em lugar nenhum, mano Não se preocupe comigo Tá bom A não ser, tipo Pela entrada principal, lá, né É isso, mano Tem que entrar pela porta da frente mesmo, é? Qual o sentido da gente ir por cima, então, velho Realmente era pra ter um lugarzinho, né Pra gente poder invadir, cara, mas Não sei Aqui, aí se eu matar esse cara Aí vai dar toda aquela confusão Bom Bom, tem um lugarzinho pentiovia ali Sei lá onde Lá dentro, tá O que você está vendo, amigo? Ah, não é aqui, ó Não É Sei lá, velho Os caras não deixam entrar também, né Obviamente Ah, não sei como entrar por cima, velho É que dá, tá É pra que tanto guarda lá, né Hum, acho que por aqui pode dar, hein, gente Não estiver trancado por dentro Ah Tá 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 ligado 15 milhões de portas, mas a gente não pode entrar quase nenhuma, tá ligado Por cima lá Caralho Caralho, não consigo usar fumaça rápido nesse jogo, velho Morri Morri Tá ligado Tentando usar fumaça, velho Era pra ser um negócio rápido, velho Mas se aperta é R2 e X e não vai Tem que ficar meia hora segurando o R2, tá Mano, não sei como entrar lá, velho Por cima, cara Não faz sentido, mano Faz sentido, cara Como que eu desenvado esse lugar, porcaria? Bom, pelo menos aqui, ó Tinha que ter algum lugar pra entrar por aqui, mano Não é possível Ó, pelo menos ali apareceu uma chave agora Ih, rapaz Um soldadinho pelo menos voltou Será que por aqui dá pra entrar, ó Deixa eu ver Ah, aqueles guardas do outro lado lá, eles acabam vendo, né Por aqui, talvez, né Legal que tava aberto, né A porta da outra vez lá, velho Tocar uma bomba de fumaça e... Aquele, tipo, colocar o... Que eles esquecem que me viram, tá ligado E... Aí entrar, correndo Ai, ai Tocar uma bomba de fumaça e... Não, mas espero que os caras lá do outro lado não me vejam, velho Ah, vai dar merda Aqui que aquela hora eu não consegui... Ele só não foi, né Aí, ó Se tivesse ido daquela vez, né, velho Só que ele só... Ai, vou cair Bom, pelo menos estamos dentro agora, né Tá, tem que arrumar aquela chave que a gente marcou, né, velho Tá bem ali O que foi isso? O que foi isso? Caralho, o cara tá no meio de uma galera, velho Será que dá pra matar aquele cara ali, tipo, com um bagulho de... Sumir com o corpo vai ficar tudo bem Pode dar essa mira, top, né Agora deu uma bela de uma espalhada na galera Eu posso tacar, deixar a galera... Tretar, né Esse cara aí é muito fortinho Aqui é... Aqui é bom sim, ó, Felipe É ótimo Fica vendo, ó Fazer o seguinte, então, mano Se liga, hein Se liga, hein Já que eu só tenho um bagulho... Se eu tivesse três bagulho de foco, ia ser bom, velho Meu único crime foi ser pobre Me liberta Por favor Eu perco Desquartejar de quadraria Os caras nem ligaram O corpo já sumiu, tá ligado Ai, caralho Mano, não dá pra matar esses caras mesmo, né, velho Jogando faquinha, né, velho Ah, velho Ah, velho É que eu tava na dúvida Porque antes eu tava matando esses caras aí, velho Eu acho Mas parece que esse cara é mais forte, velho Sei lá Desculpa, gente Dessa vez Achei que ia dar pra matar, velho Ó, eu tento... Quero jogar a bomba de fumaça Não sei por que que não tá matando esses caras aí, velho Era só ir ali, matar Jogar a faquinha Pegar o foco e pegar o outro, tá ligado Mas sei lá, mano Pô, achei que o jogo ia voltar pra aquele esquema lá De você pode matar qualquer um No stealth, tá ligado Parece que não é todo mundo, não Sei lá, velho Sei lá O que antes matava Os caras com a armadura Mas agora não tá matando E eu não sei por que, velho Será que tem alguma coisa a ver com... Com os packs que tá na faquinha Que eu tipo... Acho que não sei se é questão de força, tá ligado Encontra a chave Mas ele já não pegou, velho Até sumiu o bagulho ali Da chave, tá ligado É, dá pra derrubar isso aqui Agora é fuga, agora é fuga Que é o escritório do safado, velho Até que enfim o escritório de Muhammad Ibi em Itahir De novo oceano, nananã Deserto, deserto, serpente, bomba Parece ser admirador da poeta Ibi Mais um, né Galera aí Dos anciões aí Gosta mesmo, né Carta dos Tairidas Primo, seu pedido Todos os termos do Alamute foram anulados Nossa promessa de proteção foi revogada Nossa oferta de asilo foi rescindida Os Tairidas concordaram em tirar a proteção de Alamute A pedido do governador Os ocultos foram traídos Não consigo investigar esses X, velho Aparentemente a gente tem que investigar aqui Pra dar Pra passar, né Eita, nós Pudeu, velho Eita, nós Ah, peraí Tem uma carta ali, ó Resignação de Abdu Abdala O coração pesado Eu, Abdu Abdala Juro se enfiar o nosso calife E prometo que não tentarei subir ao trono Enquanto ele viver Acho que deu bom, gente Era aquilo, então Diga a seus chefes Que fiz cópias Pode rasgar essa página Ou cortar meu pescoço Mas o acordo continua Meus mestres? O compô mascarado A ordem Não importa o que Não está a serviço deles? Não é você que serve a eles? Eu sirvo ao califado Sirvo ao Alá E sirvo sem esconder o rosto Agora se me der licença Por que estava dando ordens Ao Asif Al-Turk? Um membro da ordem? O Brutamontes Estava atiçando mil rebeliões Mas para minha sorte Alguém me poupou O trabalho de abatê-lo Um oculto Pelo que soube Foi você que me fez esse favor Li as suas cartas Você forçou seus primos A tirar a proteção de Alamut Nos vendeu Para seus inimigos E com isso Comprei a paz em Bagdá Você já leu O recibo da conta O juramento de fidelidade De Abu Abdallah O que ele tem a ver Com a história? A ambição dele Teria despedaçado o califado Ofereci Alamut a ordem E eles me garantiram Que ele não voltaria A nos ameaçar Então soltou um lobo Para prender uma raposa A ordem botará fogo Em Bagdá, governador A história o julgará por Que a história me enforque Partirei deste mundo Sabendo que há coragem Em fazer concessões E também há covardia Quantos anos você tem? Vinte? Eu tinha mais ou menos A sua idade Quando vim a esta cidade Conduta impecável O que aconteceu? Eu cresci Se quiser mesmo Poupar Alamute Use essa espada Contra os seus inimigos Me dê o nome deles Com quem você negociou O acordo? Poderia Mas se Você falhar Eu que vou morrer E eu prefiro viver É mesmo? Bom Tenho mais o que fazer Sem receita Sapatinho, sapatinho Guardas Vagabundo Mas matei a maioria já Rapaz, acho que agora Ferrou, gente Ué, eu matei um civil Onde, velho? Ah, por causa da fumacinha Dá dano, né? Vem um caçador, gente Ih, rapaz Run, turning Vamos sair daqui Só vai embora, filho Vai embora Vamos correr, gente Vamos correr Nossa, distorção Estrela na imagem, né, velho Parece o Teringue Mesmo não sendo da ordem O governador Muhammad Não é amigo dos ocultos Não Rapaz Ah, é Tá Vamos ver o próximo aqui, gente Que é um negócio que tá feio Pro nosso lado, hein Falta mais um aqui Encontrar a Aribe, né Poetiza lá Vai pra que lado, hein Não tá longe Mas Seria bom se eu tirasse Status procurado doido aqui, né, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Hum, hum, hum. Não vai. Ai, ai, sai, sai. Oxa. Cadê, mano? Ah, essa roupa dura aqui não deixa... Que? Meu Deus do céu, vou ter que dar uma volta na roupa pra matar o cara, velho. Puta que pariu. Tá vendo, gente? Isso acontece quando você não usa amaciante. Ei, você! É você! Morre de uma vez! Tá falando de mim ou dele? Aê, não pegou no pau. Triste. Eita! Só que me faltava, né? Tá. Acho que agora foi, gente. Pelo amor... Tem sal grosso, tem. Tem sal grosso. Hoje tá foda, hoje tá foda. Nossa, tem dia que, tipo, dá todos os tipos de problemas de uma vez só, né? Não pode isso, velho. Daqui a pouco, não sei lá, velho. Que casas lindas. Muito diferentes dos cortiços de Ambar. Ah, ele espalha boatos, né? É que o bandido tá morto, tem disso. Preciso da sua ajuda. Já ouviram alguém? Que casas lindas. Dá pra se. Tchau! 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 Tomara que ela esteja em casa. Você não vai impedir de ver meus convidados. Essa é a minha casa. Comprada com minha generosidade. Comprada pela minha genialidade. Chegou o iFod aqui. Para fichas, favores e dedicações pessoais, você pode encontrar a Saida Arib no jardim depois do recital. Bom dia. Você deve ser o bem feitor dela. É uma honra, Saide. Se me permite, gostaria de ter uma audiência particular com a poeta. Mesmo? Fui tocado profundamente pelas... palavras dela. Simetria de céu e mar. Gostaria de expressar minha admiração sincera. Palavras bonitas. Quase tão bonitas quanto as dela. E igualmente falsas. Nós dois sabemos que máscara ela usa, não é? Máscara, Saide. Já chega de Saide. Eu sei quem você é e sei por que veio. Você acha que eu não te vi se escondendo nas sombras? Ela não faz mais parte dos seus planos. Suas reuniões secretas, seus apelidos idiotas. Eu já tirei tudo isso dela. Eu coloquei vigias nas portas dela. Meus homens a protegem nos recitais. Todas as cartas que ela recebeu de você foram destruídas ou mandadas de volta. Enviadas de volta? Você pode encontrá-las na sede do correio. Pode queimá-las, enterrá-las, faça o que quiser. Pode até comê-las e se engasgar, eu não me importo. Ele acha que ele é da galera dos anciões lá? Talvez ela sobreviva, né? Apelidos idiotas, encontros secretos. O benfeitor deve ter achado que eu sou membro da ordem dos anciões. As pilhas e cartas na sede do correio podem revelar mais detalhes. Veremos que máscara você usa, poeta. Pior que ele é benfeitor mesmo, né? Porque, olha, salvou ela, né? Assim, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver aqui, ó. De habilidades, o que tem que a gente botar? Acho que esse aqui de reconhecimento furtivo pode ser uma boa, né? Esse aqui, ó. Segunda melhoria. Não sei pra que lado eu vou, não. Ambos vão gastar o mesmo tanto de ponto. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai revelando a galera conforme a gente vai andando, ó. Esse aqui de selecionar mais skill aqui. Pode ser uma boa, hein? Não sei. Vou colocar aqui, né? Mais ferramenta. Mas as outras ferramentas lá, é... Legal, mas... Não sei pra que lado eu vou. Acho que eu vou nesse aqui, velho. Não, esse aqui não tem as paradas de RPG, não. Esse aqui é pra... Parecer mais com os antigos. Quem diria, né? Quem diria que estaria obstruída, gente? Ó. Não dá pra se disfarçar de roupinha amarela lá? Lá que é dos correios? Agora a pergunta que fica. Dá pra subir por... Tipo, entrar por aqui, por cima, velho? Aposto que não sei. Sejam meus olhos, hein? Bom, talvez pelo meio aqui, acho que deve dar, né? Pela varandinha. Eita. Tem dois maus elementos ali, velho. Ah, agora apareceu certinho. Top. E morreu. Tá, vamos ver. Por aqui... Opa. Tem uma entradinha aqui. Ah, aqui foi mais fácil, gente. Aqui foi... De buena. Sem munição. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Esperar um vigorzinho. Matar todos os entregadores, velho. E aí, eu vou te matar. Ei, é o seu fim. Aqui deve ter correspondências de todos os lugares do califado. Agora vamos procurar as de ali. Silencie sua canção do pecado ou farei isso por você. Muito gentil. Continuando. Depois que o mel cai de seus lábios, Altalab, sai do jardim e segue o rato. Depois que o mel cai de seus lábios, Altalab sai do jardim e segue o rato. Correspondência secreta da ordem? Poesia ruim? Um pouco dos dois? Talvez Aribe seja Altalab. O benfeitor falou de um recital nos jardins. Posso dar essa carta a Aribe e ver o que a raposa me diz. Deixar aberto agora para a próxima, né? Ó. Vou até o jardim. Dar a carta de Altalab e segui-la. Era para furtar, velho. Era para furtar. Para que está aparecendo esse treco aqui, mano? Mano, a moral, velho. Isso que é um problema, né? Quando um botão faz várias coisas no mesmo jogo, né, velho? Segunda vez que a lição acontece. Plane como pomba. Mas pose. Seja você, oceano, deserto, serpente, pomba. Todas as formas e humores. Eu te acolherei. Uhul! Uhul! Olá! Já nos conhecemos? Venha, não seja tímido. Quase nunca mordo e nunca deixo marcas. Parece que não há privacidade aos olhos do público. Como você encontrou essa carta? Quem te contou? Trabalho nas sombras para servir à luz. Conheci os homens que servem à luz. Geralmente, o brilho dela o cega. Seus mestres são tão cegos e perturbados? Você foi avisado, filho de um cão. Vem, Harip. Não vamos dar chance para essas línguas soltas daqui. É você quem não segura sua língua. Mesmo quando eu imploro por silêncio. Você despreza o conselho daquele que te criou e sem o qual você ainda não seria nada. Eu me criei. Eu me tornei autora. Eu me escrevi na história. Você está banido das minhas páginas. Agora vá embora. Como eu posso te deixar com lobos como eles? Você é uma mulher sozinha. desarmada. As palavras são minhas armas. Então vamos ver se vai conseguir se defender com elas. Levem-na. A saída precisa ir para um lugar. E você está fazendo ela se atrasar. Parece que as palavras podem invocar escudos. Vamos precisar ser rápidos. Dessa vez eu não tive culpa não, hein? Apenas eu vou. Isso mesmo, vicião. É um homicida. Peguem ele. Aonde posso me esconder? Aribe foi para seu encontro secreto. Preciso me apressar. A carta mandava a Altalab sair do jardim e seguir o rato. Talvez eu não tenha perdido o rastro de Aribe. Sei que eu preciso dos cartazes agora aqui, cara. Senão eu estou ferrado. É melhor eu me esconder. Simbolo do rato. Parece um coelho. Até quando a raposa vai fugir? Tem um aqui, beleza, mas... Vascule a região aqui. Nossa, está aparecendo uma missão do Watch Dogs aqui. Não sei porquê. Existe alguma coisa que tinha que seguir umas paradinhas assim, né? Mais um rato pintado. Encontrar um esconderijo. Eu ia perguntar por que o aquário está laranja, mas é porque o bicho está atrás dele. Mais uma migalha da trilha. Estou ficando cansado dessa caçada. Caralho, empurrei o aquário, velho. Foi mal, mano. Tadinho. Ah, ele me apertou. Tá, tem um ali e depois dali tem pra onde. Eita porra, roubaram alguém ali, velho. Opa, e aí, Gu? Nossa, aqui tem que dar uma bela de um olhado, né? Não. Ah, tem outro aqui. Tá, beleza. Tem aqui, ok, mas... E depois daqui, velho. Bom, não sei. Vou aproveitar, vou... Rasgar esses cartazes aqui. Tá, sempre em alerta. Que ordem, mas te ir. Pô, quase já tá me zoando, velho. Onde diabos tá o próximo, hein? Caraca. Pior que fica marcado pra cá, né? Que foi o último que encontramos. Será que tá pra cima? Ou não? Ih, rapaz. Por que é que não sai daquele ali, velho? Porra, Aquário. Eu vou achar, velho. Ah, passei por três aqui, ó. Não tem nada. Me desculpa. Não dá com essa visão até, sei lá. Ah, achei. Ai, ai, ai. Pronto. Mas ainda fica lá o bagulho. Por que, será? Não tá avançando com a gente? Cara, tá contando esse bagulho, velho. Tem outra ali. Onde você tava dando certinho? Tava indo, ou tá vendo? Tá errado, velho. Na moral. Tem outra ali, ó. Acho que deu. Finalmente. Caramba. Você devia levá-lo à corte, Masalim. Mas ele só pensa na minha reputação, Sarah. Para garantir o sucesso, eu tenho que ser agradável, discreta. Ele acha que sou muito orgulhosa. Você? Nunca. Escrevo que o amor é selvagem e livre, desligado de qualquer escritura ou estatuto. Eu não devia exercê-lo em público? A prática leva à perfeição, mas também traz inimigos. Então que traga. Mas me deixe escolhê-los. Cortesão, califas, califas, benfeitores, parceiros, tantos homens já tentaram escolher meus inimigos. E amigos. Mas Allah sabe que já fiz escolhas ruins. Ele se escondeu bem. E uma poetisa precisa de benfeitores. Até mesmo uma tão boa quanto Altalab. Bem, eu tenho minha escolha. Que bom. Há problemas no futuro. Eu vou ficar bem. Eu sobrevivi a seis califas. Eu vou sobreviver. Há mais seis. Não se preocupe, Sarah. Eu vou beijar os anéis que precisar beijar, mas não vou ficar presa de novo. Há ninguém. Encontros secretos. Nomes codificados. Não há traços da Ordem aqui. Mas ela tem que escolher benfeitores. Talvez o chefe da Ordem não seja Aribi, mas um admirador. Já investiguei o bastante, meus três suspeitos. Chegou a hora de consultar Rocham e acabar com isso de uma vez por todas. Eita. Aqui não vai rolar, não. Fala aí, Market. Minha mestre e mentora. Agora devo contar a Rocham que descobri e obter a pena. Ué, não vai ser na sede lá no esconderijo, aliás? Será que não tem um ponto de viagem rápido aqui? Sério? Pô, vai dar outro palácio mesmo. Vambora. Ruanz, vai jogar esse Assassin's Creed ou Ruanz? Acho que é o Ruanz que é a fã de Assassin's Creed. Caralho, mais um PH, né? Caralho, mais um PH, né? Precisava? Não, cá, 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 cá. Falou! Eita, porra! Nossa, ele largou tudo. Esse palácio é mó bonito, né? Fica bem no centrão da cidade, né, velho? Eu quero jogar o Miranha 2. Eu também. Eu quero, velho. Ah, aquela abertura lá, é pra cá, né? Espera só. Estou tão indo nesse exaúrio. Boa noite, Kakarot. Boa noite, Kakarot. Não pode deixar passar, né, velho? Miranha é da hora mesmo. Faltam poucos dias pra sair. Nada, tá olhando ainda. Peraí, já vou falar com ela. Bom, beleza, gente. Vamos falar com ela aqui, então. E... Pra continuidade. Último conselho. Informe... Você parece decidido, Bassi. O que descobriu? A Aríbia é inocente. O governador nem tanto. Ele fez um acordo com a Ordem e tirou de Alamute a proteção dos primos. Tá bom. É o que temíamos. Estamos expostos aos inimigos. Sim. Em troca, Abu Abdallah desiste de reivindicar o trono. Ele cede a coroa para agradar a Ordem. Comandada pela mãe dele. Cabirra é a raiz do mal. Onde ela está agora? Fugiu para o palácio. Se agirmos agora, poderemos salvar Alamute. Me dê a pena, mestra. Logo, Cabirra terá o que merece. Eita porra, velho. Não, não foi o que... Quando um de nós ataca, atacam. Ah, dá para pausar, dá para pausar. Eita porra, 200 milhões. Espero que... Ah, para o Miranha, velho. Meu Deus. Caralho. Obrigado, mano. Estamos juntos, velho. Mas ainda... É, ia esperar mais um pouquinho para tentar abrir uma vaquinha. Mas valeu, velho. Qualquer coisa já vai para o PC lá, né? Também. Valeu, velho. Tá, beleza. Após, então, aí a... A pausa, né? Em agradecimento a nossos patrocinadores. Vamos lá, né? Nossos... Ponça. Vamos lá, continuar aqui, velho. Vamos voltar aqui para falar de assassinato, né? Que é legal. O que exige essa honra? Não é ego, mestra. É um dever. Fiz o juramento de deixar a vida para trás, caminhar pelas sombras e servir à luz. É o que eu quero. Cabirra é mais perigosa que os subalternos dela. É? Ataque rápido e acabe logo com isso. Não hesite. Vou fazer valer a pena. É tirar leite de pedra. Quem é ela para te afastar de Cabirra? Ou dizer quando atacar? Minha mestra e mentora. Sem ela, não passaria de um cadáver nas ruas de Ambar. Agora está me espionando? Sempre. Então você vai calar as perguntas, atacar os inimigos dela, servir sem reclamar. E viver a vida seguido por um din no casebre de onde você esperava escapar. Sabe onde me encontrar quando terminar seu dever. Ela deve ser a mestra anciã aí. Já pensou? Ia ser foda, né? Tipo, dividir o caminho dos dois, assim. Esse palácio é top, hein? Tantos mortos ou desaparecidos. E cada rastro de sangue leva você. Al-Bahamut, a última máscara a ser levantada. Você colocou o Asif contra os rebeldes, libertou o Al-Hul, vendeu a coroa de seu filho para tomar Al-Alamut. E para quê? Por causa de algum símbolo inútil de uma era muito esquecida? Não importa. Vejo você no palácio. Eu vou cortar a cabeça da cobra. Bora. Ó, assassino e carri... Não, Kabirra. Kabirra é líder da Ordem dos Anciões. Fugiu de seus aposentos no Harim e se escondeu no Palácio Califal. O local deve ser muito bem protegido, tendo em vista o modo como o último califa perdeu a vida. No entanto, pode haver alguns poucos escolhidos nos arredores. A quem Kabirra confiaria seus segredos. Ó, parece que tem bastante opção aqui. Tá aí, ó. Nossa, olha que cena bonita. Oi, oi, oi. Parece que a Ali decidiu atacar o palácio no final das contas. Os rebeldes dele podem distrair estes guardas. Ali. Al-Bahamut, Baramut. Nossa, lembrei agora do Baramut do Final Fantasy XVI. Caraca, véi. Final aqui, Jovei. E aquelas lutas lá, véi, de boss, hein? Foda. Cinema, cinema. Você, oculto. Acha que pode nos ajudar a passar por estes portões? Estão barrados por dentro. Vocês parecem prontos para lutar, irmãos. Vou ver o que posso fazer. O Yoshi foi para BGS? Aquele do Mario lá? Caralho. A gente só se fode mesmo, né? Foi parar no Brasil. Final ruim. Bad End. Você foi para o Brasil. KKK. Ó. Me mostra o caminho adiante. Tem mais outros lugares aqui? Cadê as outras paradas, né? Ah, tá... Nossa, longe pra galera. Bom, tem ali pra gente liberar a galera pra invadir a porra toda. Atravessar aqui, acho que não vai dar bom. É o Arém, véi. Puta merda. Será que dá pra só passar ali, rapidão? Sem chamar a atenção, né, véi? Vamos conseguir uma visão mais ampla. Próxima exposição do Final Fantasy XIV, praticamente Brasil. Cara, massa. Vai lá na BGS, pergunta quanto que eles vão legendar o Final Fantasy XIV pra eu jogar, ó, velho. Depois vão ficar fazendo que nem a Nintendo lá. Faz stand, nananã, e legenda uma coisinha ou outra. Só no legenda tudo. Aliás, fiquei sabendo que a Nintendo não legenda nem o stand dela no... no evento. Pagou em francês, sei lá, véi. Ai, véi. Tá bom, véi. É sério. É sério, véi. No stand lá, tá disponível. Disponível. Sei lá como fala. Ai, cara. Na moral, véi. Ué. Eu achei que eu tava do lado de fora das paradas. Eu já tô dentro. Ah, mano. Hoje tá foda, gente. Hoje... Tô dando errado. Eu tô muito perdido, véi. Nossa Senhora. Tá achando que eu tava na rua ali, de boa, tá ligado? Não é, mas, velho. Não pode mais andar na rua aqui, não? Eu gostaria de ver a cara dos trouxos que defendem a Nintendo. Mano, nem precisa. Eu só ia no Twitter lá. Ai, você não usa Twitter. Lá tá o discurso. Ai, hein. Cadê a galera que fala que a Nintendo odeia o Brasil? Na moral, o cara prefere lá a barraquinha lá com os negocinhos dentro do que jogo traduzido. Ah, mas tão traduzindo. É, né? Jogo que tem só o menu praticamente. Ah, véi. Sei lá, mano. Sei lá, véi. Cara, mal rolê, né? Acho que podia ficar só no que tá ali mesmo. É nóis, tá ligado? Eu queria ver o que vai fazer aqui. Qual outra oportunidade vai abrir pra nós? Já nem no Twitter tem aqui, ó. Ah, se fosse Felipe até acreditaria, né? Vamos conseguir uma visão mais ampla. Acho que pior que tá dentro do local. Porra, aí é foda. Mano. Quer saber? O bagulho pra dar a viagem rápida. Ah, ha, 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 ha. Por que que agora não pode a viagem? Só que falou que agora tá mais cabreiro, mas, ah, mano. Podia dar viagem até, rápido até agora, pouco, pouco. Tá falando que vende uns mapinhas de tesouro aqui. Mas esse bagulho da Nintendo eles passaram um adesivo já em cima lá, velho. Ah, legal. Aí precisa dessa moedinha aqui, ó. Já viu o que queria? Então já vou indo. Boa fortuna pra você. É uma coisa que eu tô vendo da hora lá que estão disponibilizando uns vídeos aí do Persona 3 por causa da B... Eita porra. Da BGS. Aí os gringos estão compartilhando os vídeos do Persona em português. Vocês viram isso aí, velho? Foda, hein? Foda, hein? Tem várias novidades que até então não tinham sido divulgadas estão sendo divulgadas com legenda em português, velho. Massa. Cara, inacreditável é isso, mano. É um jogo que eu nunca ia imaginar... Quer dizer, eu nunca imaginei que os caras iam legendar oficialmente a parada. Ô, mano, por que que eu tô dando esse rolê, velho? E eu vou lá comprar coisinha. Bom, deixa eu entrar por aqui mesmo, gente. E aí, acho que as outras possibilidades parece que estão dentro. Preciso ser rápido e silencioso. Cabirra deve estar em alerta. Ih, caralho! Droga, apertei R1, mas... Nossa, tô mal mesmo, né, velho? Esse jogo aqui, cara. Desculpa, gente. Nesse aqui, o deus do stealth Zaza me abandonou. E olha que eu fui fiel, velho. Sempre devoto. Mas se eu liberar... Eita, não. É que não mata mais esses caras, né? E eu não sei porquê, mano. Será que é que eu tirei o bagulho de... Não é de força, né? Acho que só não mata mais mesmo. Acredito eu. O que você está vendo ali? Não dá pra marcar esses... Eita! Tem um monte de gente na frente ali. É que é uma boa isso aqui? Não vai fazer muita bagunça, não. O que? Faz só uma bagunça agora Enquanto isso a gente vai aproveitando aqui, né? Deja vu Ah, dois! Quanto tempo? Obrigado pela resubir Nossa, pior que tem uma galera ali, né? Cadê a lupinha que eu tinha visto aqui perto? Ah, nossa! Mano! Tem bastante gente mesmo Cadê a galera? Os caras ficaram mortos lá na frente Vamos ver Ah, estão indo agora Nossa, mas esses caras aí acho que não vão dar conta de nada não Não É, é Sério, velho Grandes bosta, né? Aqui, seu clube, tá bem Grandes bosta, tá aí? Achei que ia poder entrar ali de boa, tá aí Nossa senhora Quanta gente aqui, velho O que? Como? Os caras já estão procurando mesmo Um, dois, três, quatro Quanto tempo Um, dois, três Hã? O que? O que? O que? O que? o caralho é sério velho e aqueles rebeldes ali eu acho que foram bem úteis viu ajudaram em porcaria nenhum tudo trancado que beleza uma chave o negócio é tentar subir mesmo e adentrar e aí 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 a bomba de fumaça é para fazer eu sumir né não os caras velho e aí e aí e aí e aí e aí porta obstruída para variar né os servos circulam livremente este homem pode me ajudar a abrir umas portas e aí e aí e aí e aí e aí dá para entrar aqui também provavelmente aqui também não Ei, você aí Acho que eu tinha entrado por aqui Em algum lugar já, né, velho Agora descanse Hum, já que eu fui ter pego aqueles rebeldes lá, velho Pra dar de cara com o portão fechado, não valeu nada, nem um pouco a pena Ah, sei que não ia dar, velho Poxa, o outro foi lá pro outro lado, velho Por que tá dentro? Ei, o que aconteceu? Ó, aqui apareceu o R1, aí Bom, acho que dá pra entrar por ali, né Pelo jeito Não, não, não Agora devo encontrar Capirra e salvar Alamut Ah, dá pra fazer os mano entrar aqui, ó Mas da última vez não deu muito bom, não Tem que eu vou ouvir esses guarda aí sem sentar aqui, cara Será que tem que dar? Como é que alguém pode ficar tanto tempo na banheira? Dizem que Capirra também gosta de um bom banho Tal mãe, tal filho A boa Abdala deve estar por perto O filho de Capirra pode me levar a mãe Fui na BGS? Não fui, mano Dessa vez ninguém me levou, não Triste Ih, cara Não era pra que ele tá vindo aqui, não Que estranho Fiz uma merda grande agora, velho Meu alvo era o cara da chave, né Não agora, mas aquele cara lá ter vindo pra cá foi foda, velho Aí deu tudo certo, tá foda, tá foda, tá foda Ai, ai Os rebeldes tão tentando passar pelo portão Eu já abri o portão, né Olha só Que legal Ah, por que que eles não passaram ainda, mano? Como é que agora eu já não acho que nem sei se faz diferença O guarda tá ali até do lado, tá ligado Sei lá, conferir, vai dar bosta, velho O cara tá caído aí? Vai dar merda eu vim aqui, né Mas por que que você... Sai por trás Pra já Uma ajuda seria bem-vinda O que que eles mesmo não se ajudam aqui, velho? Está bem Pode que ele tá, pô Calma Entendi Obrigado Acho que não era pra funcionar assim, né Esses rebeldes aqui Muito obrigado Ai, ai Mas tá bom, né Realmente top 10 decisões ruins foi ter... né Ora, ora Eu conheço esse rosto Ué É a cabirra, tá ligado Ah não, era a aribi, né Aí não sobe ali, velho Esse puto Olha isso Então vamos pelo meio que todo mundo usa, né Tipo a escada aqui Devemos parar de nos encontrar Ah não, é a... Você tem toda a razão Que enganou nós, pô Onde está a cabirra? Se eu soubesse Não te contaria Não se faça de boba, Makira Por que não? Funcionou da outra vez Sabe o que é a cabirra? O que ela é de verdade? Mais do que todos Eu sou mais filha dela do que o próprio filho Aquele tolo que deixou o pai morrer na frente dele Você não sabe com quem está lidando Mas eu sei E estou pedindo gentilmente Que se retire Tá bom Passar bem Makira avisará a cima dela Vamos ver aonde ela é Porra, velho Cala a boca Ah, está me esperando Oxi Caralho Ainda bem que ninguém ligou Porque ele estava falando lá, né Vai ser o sopro Caralho Caralho, meus guardas aqui Ela ali Complicada essa situação, hein Vai logo, demônio Ufa A biblioteca Cabirra deve estar lá dentro Oh, fechou na minha cara, velho Lana talarria Não pode me deixar em paz Você? Com prazer Mas sua senhora Faça o que quiser Mas não vai encontrá-la Não tenho mais nada a te dizer Deve ter um aposento além deste Mas como se entra? Não dá pra passar a faca nela Logo, não? Ó Vai passar a secreta Aqui dentro, então, né Será que ela não quer uma maquiagem? Alguma coisa assim? Pra falar O chamado Você sonha com o mundo Onde governantes lideram Não por acaso Por acaso de sangue ou nascimento Mas por sabedoria e força Você questiona verdades triviais? Tradições fúteis Amargos seus dias? Você serve quando Na verdade já ser um mestre? Você se cansa Por forçar seus joelhos ao se curvar? Então venha nos procure Por entre os livros Torne-se Pastor de um rebanho errante Um farol De ordem e luz Hum Livros O que a Aríbe recitou? Esbraveje como o oceano Eu abrandarei suas tempestades Muitos volumes da Aríbe Portanto, hein? Cabirra é admiradora dela Tem livro azul, preto, branco e amarelo Tá, e o que isso quer dizer? O grande erudito usava livros para guiá-lo aos seus segredos Com qual livro Cabirra marcaria o caminho? Ela estava com o livro de Aríbe no escritório Ah, acho que vou ter que... Será que tem a ver com o que a gente tem que ler lá agora? Talvez? Mas tinha várias cores e o livro da Aríbe, né? Ó, esbraveje como o oceano Eu abrandarei suas tempestades Queime como o deserto E eu me banharei em seu calor Ataque como serpente Mas mergulhe em meu peito Plane com uma pomba Mas pose em meu ninho feito Aonde você for, eu também vou Ó, eu diria que é azul, amarelo, verde e branco Mas ali tem preto, tem sei lá o que Tem um monte de coisa Por que é que é a música que está tão alta nessa parte? Ó, são quatro Não sei se tem ordem também Ó, livro azul, amarelo É, tem azul, amarelo, branco E talvez o... Que ver a última... Última parte Era o não sei o que do oceano, né? Talvez tenha alguma pista em um dos poemas dela Simetria de céu Ou o oceano, deserto, serpente e pomba Foi deserto depois, né? Ah, será que o preto ficou pra cobra lá? Aí depois... Eu acho que era... Era do pombo ou do... Da cobra primeiro Fum, 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 fum É, bem, esse é o calor Aí depois é serpente, depois pomba Aí será que fica livro preto, então? Pra serpente? Fum, 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 fum... Acho que deixei passar algo. Será que o último pode ser o livro dela, né, também? A gente não tem livro vermelho, né, então. Talvez não tenha o preto mesmo, né, já que eu, sei lá, chutaria que seria um verde, né, pra serpente. Sei lá. Ou preto pode ser pombo preto também, né, já que, tipo, né. Ah, isso aqui é pra não precisar ir lá, né. Ou será que é ali que começa? E aqui termina. Verdade, né, tipo, escrita árabe é da direita pra esquerda, não é? Ou tô doidão? É, né. Vamos ver aqui, então. Pode ser que comece aqui. Ah, não sei. Tem alguma coisa aqui? Nossa, parece que tá destacado, né? Opa, e aí, Neto? Olha quem não corre aqui, velho. Vagabundo. Hum, 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 hum. Tchau, tchau Vamos ver se vai É, foi É, era só a ordem mesmo que tá errado É, contrai Olha, passar a secreta top Eu só lembrei Eu só lembrei que a escrita É da direita pra esquerda Por causa do, no Twitter É da direita pra esquerda, né? Sempre eu falo, nossa, é mó estranho Fica mó estranho no Twitter, né? Tá vendo? Tá vendo? Como o Twitter é útil Top Já viram como fica a escrita árabe no Twitter? Fica pro canto direito É mó esquisitão, tá vendo? Pra nós, né? Obviamente Se assustando, né? Tantos anos buscando Abrindo tomos antigos e tumbas Desenterrando histórias Ouvindo rumores e mitos Quando eu só precisava esperar Você vive Até mim É Pegou, nós Ou não Nosso filho pródigo Chegou Mas não sabe o que é Nunca questionou sua natureza? Você Que vê mais E sabe mais Até mesmo o meu filho quis saber Quando você despertou A dádiva ansia O que eu sou? Algo mais que homem Sem enigmas Seja clara Porque falar-se É melhor mostrar Vamos para Lamut Sob o tempo Está o saber A que você Tem direito Os seus caros irmãos Preferem morrer A te permitir o acesso Mas ânimo Passe Vamos abrir caminho E vamos libertar Não E foi a Nehal Ah não Eita Engoliu Qual veneno Dela Disse que eu era Mais que homem O que ela quis dizer Rocham O que tem Sob o tempo É proibido Não tem nada Para você Contei dos pesadelos Do Jin Me chamou de fraco Me mandou consertar Eu tentei Tentei muito Mas escondeu Como fazer Me deixou sofrer Sozinho Sozinho Não Outros já trilharam As sombras Feridos Base Costure os seus Estilhaços Deposite a sua dor Na irmandade Livre-se do veneno Dela Volte Para nós Não mais Não mais Que homem E não menos Que nosso irmão Ou é pouco Para você Mas e se for Se você seguir Pelo caminho Dela Eu mesma Mato você Carai Estou sentindo Uma treta Será que vai ter Caminhos Para a gente Escolher No jogo Preciso sair daqui Preciso dizer A Nihal O que descobri Al-Bahamut Nossa É um comando Para silenciar Todo mundo Entendi Vai dar salão Será que vai ter Escolhendo Para o final Mas antes de sair daqui Vamos ver se não tem Um tesouro aqui Alguma coisa assim Oh Cara Toda saída Que a gente faz É essa bagunça Né Vé Caralho Eita porra Tô fudido Rapaz Vai ser treta Hein gente Obrigado por me ajudar Champs Tamo junto Eita Quanto bicho aqui Vé Que treta Cadê Aqueles rebeldes lá Podiam ajudar Agora né Vé É Vou sair Por aquela porta Lá mesmo Então Cadê Mano eles nem estão mais aqui né Não estão sim É eles É eles ali Não são soldados Para caralho Ah eles não tem medo D'água não Falou otários Olha Foi o que passou não Sempre é isso Tá ligado É Aqui sai pela porta da frente Aqui tem moral Oh carai Entrei Uma área Rista Ali eu acho que tava Devante do portão Será Bom Eu também não tô com aquele monte Procurado ali É só despistar esses manos aqui Já era Ah ali é o Realmente é o murão Oxi Carai que susto mano Do nada apareceu Uma pessoinha ali Já estou oculto Oxi Não tá amarelinha assim Já pode dar viagem rápida Ou nem Porque tá longe Nosso objetivo hein Vamos voltar pra casa Contar né Raul É Posso dar Vambora Sai daqui E ele vai pelo caminho Mais feliz Oxi Que mal fácil Esse jogo aqui é Easy Dá bom dia Olá Sei lá Muito prazer Vem pode chegar Chega aí Chega aí Mano Chega aí É Eu tinha que colocar Difícil mesmo né Fácil Ó Vai ser só isso Eu preciso partir Até mais senhor Mano Ela tá com algum problema né Mãe Ansiedade Será Nossa Nossa Mó Névoa Esquisita Aqui né Caralho Vai que deu uma tempestade de areia Aqui Tem bastante Merda Mesmo Afastado Da capital Tá bom né Tá bom né Bacen Você está bem Bacen O que descobriu? Bora. Eita! Tem certeza que deseja sair de Bagdad? Você terá que concluir a jornada de Bassin e Alamut antes de retornar. E aí, gente? Bora? Nossa, sempre quando o jogo dá esses avisos, dá uma trancada, né? Mas, vambora, vambora. Tô usando. Ainda não, peraí. Assunto. Certo. Volte quando estiver pronto para encarar o seu futuro. Papo de coach. Eu só queria dar... Salvar, né? Vai que sei lá. Pronto para ir para Alamut? Eu que vou, Nihal. Sozinho. A irmã dele, Neto. Você precisa de mim. Preciso de você segura. Estou segura com você e você comigo. Lá, talvez, eu só encontre perigo e morte. É o meu destino. Não vou fugir dele, mas também não vou fazer você enfrentá-lo. Aonde você for, eu também vou. Onde você descansar, também descansarei. Vou andar atrás de você por todo o caminho. Você nunca está só. Arrume suas coisas. Não vamos embora de Alamut até você encontrar as respostas que procura. Ah! 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 Tá parecendo que é um lugar longe, hein? Ah! Nossa, referência ao rei leão Nossa, deu até sede agora Poxa, isso aí é parecendo o Senhor dos Anéis Cadê o cavalo? Nihau Eita, é ó, tá aí, véi, ó Tô zoando Faltam uns aninhos aí pra ele nascer, né Uns 200, 3 jogos, por aí Faltam uns aninhos Ah, achei que finalmente ia saber o que diabo é isso aí, véi Carniça, véi Ué Não é a acolhida que esperava, né Tinha morrido Bom, pelo menos teve a sorte de não estar aqui Quando os taíridas vieram atrás de nós O que aconteceu? Infelizmente Alamute caiu Me encarregaram de buscar ajuda Fui até o deserto pra encontrar outras patrulhas Foi aí que achei você Havia Outras pessoas Comigo? Não Só você Nihau está viva E a Rocham? Esperava que ela estivesse com você Venha, irmão Precisamos sair Encontrar os sobreviventes E eliminar essa infestação de Alamute Eu receio Que não possa É grave Eu vou fazer com que cada um deles pague Não acreditamos em vingança, irmão Acreditar? Está aí se esvaindo em sangue E continua com esse Dogma todo? E pra quê? Nosso credo não conseguiu proteger Alamute Nem eu consegui Nem eu Mas É graças às nossas crenças Que você ainda respira E é por elas que você Deve salvar os que sobreviveram Nisso concordamos Tem minha palavra Cara, ó Não parecia grave Parecia só manchado Não há mais o que dizer, irmão Vá Salve quantos puder Tá cara, né? A base dos caras Do nada Pegamos um figurino novo aqui Quando equipar Não dá pra multiplicar Porque, irmão Aqui preciso de cinco, né? Estranho, cara Acho que tem traidor mesmo Na bagaça, né, velho? Não é possível Calma Calma, menina Está tudo bem Carpeada? Está tudo bem Seu mestre a deixou Aos meus cuidados Boa noite, PH Já tá jogando já Assassin's Creed? Novo? Você quer fã? Nos templos O que tem lá embaixo Eu preciso ver pessoalmente Custe o que custar Já zerou? Tanto sangue E morte Foi o que Capirra quis dizer Com abrir caminho Nihal Onde estiver Espero que esteja a salvo Ou será que foi ela que Pô, mano Tava quase acreditando na Nihal Agora já tô desconfiando de novo PH é o brabo Não tem como passar Exceto por cima Rapaz PH é o brabo Nossa, mas Ele tá infestado De bandido Eita Rapaz Nossa, manchou depois Caralho Alguns do meu clã Ainda estão vivos Como um mentor Hai Han Pior que esse é o chatão Do escudo, né Ah não Pior É o do fogaréu Ai, mano Nem preciso atirar nele agora Mas tô com a vontade Fazer ele explodir Ai, é Pretende comprar o MK1? Tá Não, cara Pior que não Mas assim Se um dia Entrar numa promoção Eu pego Oxi Outro Toma Mas por enquanto Não pretendo não Caralho Se eu passar ali Os manos vão ver, né Ai, tem um vacilão lá Olha quem que é Mais vacilão impossível Pior que aquele ali É cego, velho Ah, eu tô afim De fazer merda Ah, droga Fiz merda grande Não vi que tinha O cara do escudo Ia tacar a faquinha nele Mas não ia matar, velho A faquinha não mata mais esse mano Mas vai dar pra corrigir Vem o cara que eu mirei Era o cara que não toma facada E morre Só vejo cadáveres De homens e mulheres Que achavam Que você tinha Alvo a lhes oferecer E a necessidade E agora De os poucos restantes Mais precisos Chega aí, mano Chega aí Chega aí, mano Tá acabando Minhas faquinhas Será que dá pra salvar ele De costas Que aí o cara vai lá E já mata ele Brawl Tipo filme assim Isso é mó massa, né Ó Ainda bem que avisou Pô, foi mal O O Zé Aqui é tipo Fodeu É foda pegar o MK1 Só pra jogar a campanha Porque eu não pretendo Jogar o jogo mesmo Aí é foda Tá ligado? Tô a fim de fazer Caquinha de novo Gente Guardar um pouquinho De foco, né Sombras de Alamu Por que não dá pra soltar Os outros, velho O que está fazendo? Me solte daqui Passe Como? Achei que estava em Bagdá Onde estão os outros? Rosham Vim sozinho Pelo mesmo motivo Desses homens Eu sei a verdade, mentor Sobre o templo E o que ele abriga Nossos inimigos Me disseram Me instigaram A ir atrás Porque só eu podia Você Então a ordem Usou os Tahiridas Para dizimar Alamut Porque você Você É a chave deles Para o quê? O que você está protegendo Equivale todo esse massacre Território dos anciões Podemos cair em mãos erradas Cairá nas minhas mãos Olhe em volta O que a ordem está pronta Para fazer conosco Se eu conseguir O conhecimento Que eles buscam Poderemos finalmente Ter uma vantagem Nessa guerra sem fim Essa é a garantia De futuro Para os ocultos Achei Concordou Meio fácil Tá aqui a maçã Do Edeman Ó Ai ai Deixa eu ver aqui Cara O que é Essa roupinha Que a gente está aqui Faz o que mesmo Ah tá Cara Eu queria ver Aqui o figurino Ver os outros Mas é só O bagulho do viajante Mesmo né Que já está equipado Mas não dá mais Para trocar não É só um capuz Basicamente Vamos para o templo Então gente Acho que aqui já deu Ajudamos aí A galera Poxa Tem Tem bandido ainda Aqui mano Ainda tem bastante Na verdade Xucran Passe O templo Vamos acabar com isso Nada Nem ninguém Ficará no meu caminho Não agora Quando estou tão perto Não são vocês Que vão me parar Tem mais a frente Acredito que estou No caminho certo Nossa senhora Tá cheio Tá ligado Tá ligado Vou lá Não deveríamos estar Nossas ordens Vão se mexer no tempo E não Não entrar nele Já sei E se danem As ordens Enfrentamos Para chegar aqui Os homens Que perdemos Vamos ganhar Alguma coisa Quando nossos mestres Conseguirem o que Acha que vamos ser Reconhecidos Tem cinco Vagabundo Tenho cinco Foco Eita Nossa Pior que era logo O cara que estava falando Até que está indo longe Agora Agora né Agora né Agora eu vou ver se consigo fazer o que esses intrusos não conseguiram Que magia é essa? Espere Eu conheço Eu conheço esse símbolo Conhece? E muito divertido Neto Muito da hora Parece que é onde ele pegou O negócio dos fragmentos lá né Oi Rosane Eu te avisei Que isso aconteceria Última chance E rapaz Muito bem Então chegou a esse ponto Matar um ao outro Essa é a sua ideia de irmandade A irmandade é horrificada Não tem lugar para quem acredita estar acima dela É o que acha que estou fazendo? Sei lá Acorde Bassin Está trilhando o caminho da ordem Os mesmos contra quem jurou lutar Está cumprindo São deles Pondo em perigo exato Mandei um Zawaru deles mesmo assim O livre arbítrio E onde está o meu? Como posso Última chance Opa Opa Me dediquei totalmente a você E mentiu pra mim Você sabia Desde que fugimos de Ampar Sabia a verdade sobre mim Só tem mil que poderia causar Mas deixei minhas preocupações de lado Eu precisava Você era bem F diálogo Caralho Achei que ele ia hesitar no final Não, mas não foi no ponto vital Acho né Renda-se Caralho Desceu a espada na veinha mesmo Não está nem aí não Acho que foi no ombro Caraca Bassin Deixe ela Vamos Ué Eu nunca quis isso Mas preciso saber Não quero perder você Para o que pode encontrar lá Não preciso olhar para o passado Para saber quem é Quem pode ser Você pode escolher Bassin Confie em mim Eu tentei E no fim você achou melhor Me controlar Não é diferente Dos nossos inimigos Bassin Cara Acho que para ela estar assim Com tanto medo Acho que deve estar o código fonte Do TikTok ali Ele abrir Isso aí vai soltar Depois de muitos anos Vai espalhar no mundo Eu acho que é isso Eu sei do que se trata Ah lá Deixa quieta aí Olha lá A chave Deixa isso quieto Ela que é a anciã Mestra Tá na cara Pelo amor de Deus Ela virá atrás Começou as viagens Ai 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 Final de Assassin's Creed Sem viagem Não é Assassin's Creed O que tem lá dentro Tem grande importância Para os ocultos Para a ordem dos anciões Para mim No que nos metemos Onde meu caminho Nos trouxe Nem queira saber Por que as pessoas Eram trazidas para cá Cara Ela sabe muito mais Do que parece Será que estou vendo Coisas Está vendo isso Nihal Eu estou Eu estou aqui Seja lá o que for Este lugar Foi construído Há muito tempo Com que objetivo Não sei Eu sei Como? Eu Eu não sei Pra que? Nihal Está me preocupando Nihal Olha aqui Sabe ou não sabe? Será que tinha outros Dois portõezinhos Desse aqui né Meio Olha o Animus Aí Veio Alienígena Conheço Esse lugar Nihal Nani Será que é o Zaza Dormindo aí Não Não pode ser O que? Cara Aquele Feito Parece que Filme Trash De terror De terror Ela é Adin Veio Nossa Ele é doidão Ela não existe Por isso que ela apareceu Do nada Eita A porra Nossa Clube da luta Mano Caralho Ele é doidinho Vai explicando aí gente Que eu tô perdido Que eu tô perdido Me ajuda que eu tô perdido Socorro Socorro gente Tô entendo Caralho Você ouça Se esconder de mim Agora Depois de tudo Que me fez passar Onde você está Quase ligações Aí com os outros Aí Porque eu não tô Não tô conseguindo ligar Os pontos não Véi Será que tinha alguma Dica na DLC Do Valhalla Quer dizer A parte dele lá O de Meus sonhos A figura Daquelas visões Eram Mônicos Iguais Doidão Não Tinha uma parte A mais Lá dele No Valhalla Nas DLCs Não sei se ele Chega a comentar Alguma coisa A fonte De tudo Que me aflige Sendo assim Tenho que enfrentar Você Nossa Vai ser que nem A batalha do Odin Mesmo Ai Caralho Por que estou vendo Isto Ou não Nossa Parou no Black Flag Faz tempo Pós-final Tem como esquipar KKK Ó Ó A barba branca Ele me paralisava No meu estado Mais fraco Não sei por que Você está me lembrando Control Aquele jogo bom Que eu gosto muito Eu nunca entendi Como foi que isso surgiu Ou por que Me assombrava tanto Mas comecei a lembrar Estava numa cela feia Eu me implorava Para pararem É bom Confia 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 Talvez quem já fui um dia Ainda peça alguma Retribuição Mas se devo Ir além Dessa dor Então o que eu quero É Apenas paz É hora de pôr um fim Nisso A cela Minha cela Estou quase lá Assim não é igual Sábio do Black Flag Que fica reencarnando Caralho Sábio do Black Flag Nunca quer lembrar De alguma coisinha Agora respondendo Não sei Não nem lembro Se sabe Não pode voltar Que essa história Dos Assassin's Creed É uma loucura Parece até que foi feito Pelo Kojima Salto da fé Eu nunca pularia Agora eu sei Eu sei o que você é Uma memória Outra vida E é lá que você vai permanecer Acabou Não, Darcy É apenas o começo Para nós O que nos espera Um melhor entendimento do mundo Que deixamos Nosso lugar nele Eu sempre lutei Contra quem eu era Quem deveria ser E você ali Todo o tempo O meu lado Que eu combati Doidinho Um reflexo De quem nós Fomos um dia De quem voltaremos a ser Tanta coisa nos espera Um novo mundo Deixa eu te mostrar Nós nunca mais Vamos nos ver Não é? Eu vou ficar sozinho Você nunca está só Eu vou ficar sozinho Eu vou ficar sozinho Eu vou ficar sozinho Cara, a memória De outro assassino, então Assim, mais ou menos Ou Sei lá, velho Era um ser velho, né Tipo o Zaza, assim Que tava habitando As memórias dele, tentando tomar o controle Não tão velho assim? Ah, tá Alguma coisa Não muito boa Eita, baladinha monstra Ah, eu só queria acordar ele pra vida Pra ele trabalhar, essas coisas Tem que procurar aqueles vídeos Explicando o final A velha tá viva Nossa Cheio de zang Você fez sua escolha Agora Eu faço a minha Ih Olha lá, olha lá Arregou Foi uma honra Vem, Abassin Temos muito a discutir Temos sim Mentor Hum, senpai Tô chateada, velho Saiu toda cagada ainda Tadinha Tombo bonito Tombo bonito Ô, filha da puta Só porque eu tinha a minha De pombo, que desgraça Caralho Tava brincando, velho Esta memória Que enterrei deste lugar Esta prisão A tortura que sofri aqui Envelheceu anos Na escuridão e nos sonhos Disfarçada como Jin Para me assombrar e me esvaziar Até que consumiu minha vida de vigília Mas enfrentei meu passado Minhas dores Abracei tudo isso Já troquei de pele certa vez No outro tempo No outro lugar Hoje tudo está completo Mas me lembro bem E quanto àqueles que pensaram em me limitar Se algum deles ainda anda na terra Então Aceio pelo nosso reencontro É só voz aí, velho Mas Enquanto esse dia não chega Então, tipo Não é mais o Não é mais o Bacinho, né Digamos assim Que nem o pombo lá Reconheceu mais, né Mas a voz ficou diferente lá Cara É isso aí, gente Zerão Mais o Assassin's Creed, velho É o Loki Tá Loki, mano Ah, que final meio e meia lá O cara não entende o final E fala que o final é meio e meia Por isso que eu nem opino, tá ligado Não, final é muito bom É que você não pegou a nuance ali do É que você não entendeu, entendeu Eu entendi Por isso que eu gostei, entendeu Só não vou explicar Porque Você não ia entender Muito complexo Ah, essa imagem de fundo aí Que bonito, velho Pra deixar de Daqueles Papel de parede lá do Wallpaper Machine Sei lá Com o chão Bom É isso aí, gente Olha Dois Assassin's Creed Zerados Neste ano Foda, hein Olha que esse aqui Eu nem Nem lembrei Nem demorei Três anos pra zerar, né Véi Top Ó o Peipendini Obrigado O que que eu falei, meu? Ai, ai Sim, só não vou explicar Porque eu também não sei Pô, amigo Mas tudo bem Obrigado Qualquer coisa aí Eu não vou explicar Porque ele não ia entender Ele é muito limitadinho Machine E como que é? Qual que é o certo? O do Japão Será que sai quando? Sei lá Não sei se ano que vem Daqui dois anos Agora bora A DLC do Valhalla Essa aqui é a DLC do Valhalla Tecnicamente falando Ai, ai, ai Ah, mano Então é isso, gente E aí, vocês curtiram Essa volta do Assassin's Creed Com gameplay Mais baseado nos antigos Um jogo mais compacto Eu vou falar assim Vou ser sincero com vocês aqui, tá? Eu curti, véi Curti bastante Teve umas horas Que o jogo ficou meio Tipo assim Ele é um jogo ok Tá ligado? Sabe? Um jogo ok Tanto que ele é até mais barato, né? Do que os lançamentos, assim Cara, é um jogo ok Tipo, não precisa ser Sempre a gente jogar Acho que as vezes A gente fica buscando um jogo Tem que ser muito melhor Do que outros E sempre Ficar comparando As vezes o jogo ok Tá ligado? Não tem as vezes Um filme, uma série Alguma coisa Tipo, legal Tá ligado? Né? Não é assim Ó, como é ruim Mas também Nossa, que obra-prima Tipo, nem sempre Vai ter aqueles jogos Assim, memoráveis, né? Vai ter ali no meio Um jogo ok, né? Ok Né? Tá bom Pelo menos não foi Tipo, Valhalla da vida Que jogo Bem mediano Só que arrastado, cara Aí fez eu odiar Quase aquele jogo E pior que o Valhalla Ele não é ruim Ruim Mas ele é tão arrastado, velho Que você pega a raiva do jogo Tá ligado? Esse aqui Se fosse arrastado Que nem o Valhalla Provavelmente eu ia odiar Ele também Mas como ele teve Foi ali um jogo ok Compacto Então beleza Tá bom Eu acho que esse tamanho Pro jogo Tá perfeito, velho Tá ligado? Não precisa ser um jogo gigante Velho Não precisa Porque às vezes a galera fala Né? Pagar 300 reais Tem que ser 100 horas de jogo No mínimo, né? Mas não Às vezes você vai lá Paga 300 reais No jogo E o jogo Puta que pariu Te deixa Você fala Meu Deus Eu não aguento mais Então acho que Às vezes vale, né? Um jogo um pouco menor Tá bom, né? Eu achei ok É um bom jogo É um jogo legal E tá tudo bem Eu posso pular essa parte aqui, velho? Espero que sim É, tipo É, tá bom Eu acho que foi bom A duração dele, velho Esses muros existem ainda hoje? Chukran Parabéns por concluir Assassin's Creed Mirai, você está de volta a Bagdá Com todo o equipamento que tinha antes Do capítulo final da jornada de Bacim Alamute Não? Pena Mas também acho que já atrapalha bastante a mobilidade hoje em dia, né? É isso aí, gente Então ficaremos no próximo No aguardo o próximo Assassin's Creed E, caras Assassin's Creed Eu acho que é a maior saga Do canal, velho Você já parou pra pensar nisso, cara? Acho que não tem tantos jogos Como a franquia Assassin's Creed No canal Muito doido, né? Aqui, ó Ah, ganhou o visual O final ali, ó Da roupa Da primeira roupa, né? Eu gostei dessa aqui, velho Cadê? Essa aqui, ó Essa aqui é bem legal, ó É isso aí O próximo vai ser o do Japão mesmo? Nem COD, nem COD, velho Nem COD Porque Assassin's Creed tem Tem muitos E é tudo muito grande Que também não é só o número de jogos, né? Mas que eles são gigantescos, né? COD é Vraltar, né? Dali Cinco horinhas, acabou O jogo Então essa aqui é a maior Maior saga, velho Então é isso aí Isso que eu não trouxe todos Não trouxe todos, velho Então é isso aí, gente Acabamos Aqui o Mirage, então A gente tem umas missõezinhas Pra gente fazer lá Que sinceramente Até fiz algumas lá Mas Tá ligado? Não achei lá essas coisas, não Então o Nehal aqui Na verdade não existe Tá doidinho mesmo É isso aí E aqui pra quem Abriu a live agora Já viu o spoiler Mas é isso aí, velho Então, tá bom Tá doidinho